E aí, galerinha, um cará, vários carazinhos, vou temperar ele e depois passar na farinha. Vou deixar ele até a mulher fazer a janta, vou deixar ele curtir no tempero. Vamos primeiro colocar um pouco de alho. A área bem raladinha. Não, aqui ele só faz, ele só faz, ele só faz, ele só faz depois de 4 dias que toma, e o teste é 15 minutos já tá pronto. E aí, o postinho aí não faz aí mesmo, não faz aí mesmo não, mas aqui faz. E aí, pessoal, colocou o alho, vamos dar uma mexidinha assim, só pra dar uma misturada um pouco. Misturou, pego um temperinho. Joga no peixe tudinho. Jogou isso aí, você pega o outro que é pra salada. Aí, ó. Pra salada. Misturou, misturou, um com o outro. Beleza, hein? Depois que misturou, você dá uma... Uma mexida só pra dar uma... Uma misturada no produto. O produto aqui é chique, pessoal. Chique, bacanizado. Aí, galera, mexeu, misturou um pouco. Aí, vocês pegam. Aqui é o solzinho grosso. Pega um pouco de sol grosso e joga por cima. Jogou um pouquinho de sal. Vem com o limão. Pode ter um limão com força, pessoal. Limão com força. Colocou o alho. Colocou o sazão. O tempero. O tempero completou o limão. Limão com força, pessoal. Pode pôr sem medo, porque o bagulho fica chique, hein? Tá chique. Então, limpada na mão aqui, que tá cheio de limão. E aí, agora é só dar aquela mexida. Depois que pegar o tempero bem, vai ter uma meia horinha, uma hora, vai passar na farinha. Aí, pessoal. Chique. Daqui a pouco, eu mostro passando na farinha. Que daí, esse tempo que eu vou deixar ele ir pra pegar o tempero. Pegar o gosto do tempero. Vou tampar aqui. Beleza? Daqui a pouco, eu volto. E aí, galerinha, ó. Peixe temperado. Aí, peixe, deixa a farinha rala com água. Farinha de trigo. Aí, depois, você joga na gordura quente. E ele fica assim, galerinha, ó. Chique, hein, galerinha? Top.